Oi meninas, tudo bem? Quanto tempo, né? E hoje eu trago um vídeo de como fazer um alongamento poligel super rápido e prático. Então, vamos lá! O link dos materiais que eu usei eu vou deixar na descrição do vídeo ou pode estar clicando aí no card que tá aparecendo aí. É só acessar e ir direto lá na minha página. Então, aqui pra começar, primeiro eu faço a asepsia da unha passando álcool 70. Eu borrifei álcool 70 na mão, na unha, né? Corto e lixo normalmente, deixando ela bem curtinha. E depois de ter feito isso, com uma espátula eu empurro as cutículas e faço a cutilagem antes. Ela pode ser feita antes ou depois, aí fica a sua escolha. Depois vem com uma lixinha, pode ser a lixa acrílica 180 ou vocês podem usar um motorzinho com aquele mandril e a lixinha 180 também ou sem. E passar nessa unha, removendo a oleosidade natural dela. Isso aqui só vão retirar o excesso, né? Pra tirar aquela oleosidade, tomando cuidado pra não lixar demais. Então aí eu limpo com álcool 70 e continuo fazendo o procedimento. Aqui quem quiser pode passar um desidratador. Esse que eu uso é o PH Bond. E em seguida vocês vão passar o primer. Também fica a escolha de vocês. Agora eu vou escolher os moldes. Pra fazer essa unha, vocês vão utilizar o molde F1. E fazer uma construção toda no molde F1. Ele tem todos os tamanhos padrões na unha, né? Aqueles padrões normais, como se fosse uma unha postiça ou uma tips. É a mesma coisa. Só que vocês vão usar ele por inteiro na unha. Aqui o que vamos fazer é escolher o molde correto, sem deixar nenhum espaço na unha. Não pode ficar sobrando e nem faltando. Não pode ficar muito grande também. Isso aí vai atrapalhar. Ela tem que ficar na medida certa na unha. É assim como a unha postiça, né? É a mesma coisa. E aí vocês vão fazer o encaixe perfeito na unha, de canto a canto. Assim como eu tô mostrando. E pronto. Depois que vocês escolheram todas as unhas que vocês vão utilizar, todos os moldes, vocês vão deixar tudo separadinho. E o próximo passo é colocar um pouquinho de líquido acrílico em um copinho. E pegar uma pequena quantidade do líquido no pincel pra moldar o poligel. Esse líquido, ele não é obrigatório. Mas vai facilitar muito na aplicação. Então tem outros líquidos que vocês podem utilizar também. Tem líquidos que nem cheiro tem, né? Porque o líquido monômer é bem forte. Então incomoda bastante. Então tem vários líquidos aí só pra esse tipo de unha que vocês conseguem utilizar. Tá bom? E aí depois de ter feito isso, em seguida com uma espátula. Eu vou pegar uma pequena quantidade de poligel. Vocês podem perceber que ele não escorre de jeito nenhum. E também não endurece rápido, como a porcelana. Então é muito mais fácil de trabalhar com ele. Mais fácil de moldar. Fazer uma encapsulada também. Gente, dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. Principalmente assim com o poligel clear, né? E vocês conseguem moldar tranquilamente, que não vai nem secar e nem escorrer rápido. Ele fica assim, bem firme. Então aqui eu vou colocar aquela bolinha de poligel na unha. E começar a moldar no molde F1. Espalhando, fazendo o formato e o tamanho desejado. Sem deixar um acúmulo grande de poligel. E sem deixar muito fino. Ele precisa ficar com uma quantidade suficiente pra quando colocar na unha, ele não escorrer pros lados, né? Se escorrer, vocês conseguem até tirar. Mas o ideal mesmo, né? É evitar o máximo possível de fazer bagunça, né? Então aí ela não pode ficar muito fina também. Tem que tomar esse cuidado aí, só. Feito isso, agora é só aplicar direto na unha. Sem encostar na cutícula. Só vocês perceberem a forma que eu tô aplicando aí no vídeo. Encostar na unha. E depois vai empurrando pra encaixar perfeitamente na unha. Depois de ter encaixado, agora é só você virar a unha e moldar a parte de baixo. Deixando ela bem certinha e retirando da pele. Depois é só colocar na cabine por um minuto. Se for na led e se for na cabine UV, vocês vão deixar dois minutos. Agora vocês vão fazer a remoção do molde. É só. Tem duas abinhas assim que vocês vão fazer um movimentozinho com ela pra poder remover o molde. Super simples. Ele vai fazer um barulhinho. E fazer o lixamento. Aí o lixamento é mínimo. Vocês só vão lixar a ponta, as laterais e a área da cutícula. Não tem necessidade de vocês lixarem a superfície da unha. Porque ela fica com brilho maravilhoso, né? Porque ela fica com brilho maravilhoso. E quem quiser aqui pode finalizar com uma lixa de quatro faces. E finalizar com a estradilha ou top coat em gel. Isso fica a escolha de vocês. E finalizar com a estradilha ou top coat em gel. E finalizar com a estradilha ou top coat em gel. Aqui eu vou deixar no formato bailarina, então vou deixar mais um pouquinho as laterais. E quem quiser também pode passar uma ponteira fina para remover o gel da área da cutícula e remover a cutícula também, né? Então, muito mais rápido, quem quiser pode finalizar com a lixa bloco, polhedora, passar um prime na área da cutícula e em seguida o top coat para poder selar essa unha. E a durabilidade é de um alongamento normal e vocês só conforme a unha vai crescendo, né? De 15 a 30 dias, 20, vocês vão aí fazendo a manutenção. A mesma coisa, só aplicando naquela área da cutícula ou nas partes onde está sem o poligel. Em seguida eu passei o primer e depois o top coat para selar essa unha. E tá pronto. E eu vou deixar o link lá de todos esses produtos de um kit que está montado lá na loja virtual. Vou deixar o link da minha loja aí na descrição do vídeo ou no card. E quem quiser saber mais sobre cursos e curso presencial, online, é só entrar lá no meu site também, vai estar tudo aí, tá bom? E me seguir lá nas redes sociais, é a Aline Make Line. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!